O governo federal sancionou a lei que altera os prazos para remarcação e reembolso de serviços nos setores de turismo e cultura prejudicados pela pandemia de covid-19. Vamos saber então os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, a lei sancionada dispensa os prestadores de serviço de reembolsar os consumidores pelos valores pagos por eventos, por reservas e também por serviços adiados ou cancelados durante a pandemia de covid-19 entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Por outro lado, o consumidor terá a possibilidade de utilizar até 31 de dezembro do ano que vem o crédito adquirido aí nesse período que eu acabei de mencionar. Caso escolha pela remarcação dos serviços das reservas e dos eventos adiados, o prazo limite será o mesmo até 31 de dezembro do ano que vem. Ainda de acordo com a norma, a restituição do valor recebido passa a ser obrigatória se for impossível do prestador oferecer essa remarcação. O mesmo acontece se a empresa não tiver como remarcar o evento com a oferta de crédito aí nos seguintes prazos. Obrigada, Glauco.